Nós estamos aí ainda com o aumento considerado dos casos e também o número de óbitos. Pelo boletim do dia 22 de junho, o boletim estadual, o estado do Mato Grosso está apresentando 10.270 casos e 394 óbitos. E ainda uma taxa de ocupação dos leitos de UTIs de 86,7%. Então isso é um número muito alto. Nós temos aí também a nossa região aumentando o número de notificações de casos. Nós tivemos nos nossos municípios vizinhos, Bandeirantes e Monte Verde, casos graves da COVID. É uma preocupação muito grande para a nossa região, que é uma região que tem as dificuldades na saúde em questão de UTIs, de um suporte mais avançado na saúde de alta complexidade. Então isso é bastante preocupante. Analisando, compartilhando a entrevista da secretária, nossa amiga Karina, de Nova Monte Verde. Nós compartilhamos dessa preocupação, porque é uma preocupação realmente de todos os gestores. De como vamos atender os nossos casos graves, quando o estado não está sendo transparente realmente com a questão da quantidade disponível de leitos de UTIs. Então isso, essa preocupação, ela precisa realmente ser passada para a população, porque quando a gente impõe as medidas preventivas, fala para a população que o mais importante nesse momento é o distanciamento social, a população realmente precisa acreditar e precisa cumprir com essas medidas. Porque vai chegar um momento, como ela mesmo disse em nossa entrevista, que a saúde da população vai realmente depender das ações dela. Então a gente trabalha, faz tudo o que está ao nosso alcance, divulga, pede a colaboração da população. Mas a população, ela precisa ouvir, cumprir e nos ajudar com essas questões das medidas preventivas. Então elas são realmente importantes. O uso de máscara é comprovado que protege, é uma barreira mecânica de proteção contra o vírus. O distanciamento social também, porque a contaminação do vírus é de pessoa para pessoa. Então logo se eu tenho distanciamento social, não entro em contato com pessoas que viajaram, não recebo pessoas que estão viajando, eu tenho a maior chance de não contaminar com o vírus. Então a gente mais uma vez pede para a população que continue cumprindo com as medidas. O que é importante nesse momento? A gente não sobrecarregar o sistema de saúde, porque infelizmente o estado do Mato Grosso não vai ter esse suporte. A saúde do Mato Grosso, ela já está entrando em colapso e isso é realmente muito preocupante.